Foi uma prova muito, muito difícil. Foram 15 voltas, 15 voltas no limite, muito perto das paredes. Ao mínimo erro, as coisas podiam correr mal. Tivemos muito perto das paredes algumas vezes, mas consegui sempre ter aquela distância segura em que os outros carros não conseguiam apanhar o meu condar na reta e... Foi muito bom, não há palavras.